Hoje nós vamos detonar aqui no programa, porque afinal a gente sabe que vocês gostam quando a gente mostra muitas coisas bonitas e novidades, e sempre estamos aí a busca de novidades e também coisas tradicionais, histórias, né? Mas eu quero mandar um alô pra minha amiga, minha grande produtora lá de Piracicaba, a Lucinha Zaneda. Ô Lucinha, prazer em saber que você está aí gravando a nossa programa. Daqui a pouco eu sei que você vai colocar no Facebook, né? E ela falou assim, tem uma música aí que eu gostaria que você tocasse pra mim, com John and the Belmonts, né? A música, ela se chama Run Now Run the Sur. Mas eu gostaria de dizer que essa banda, ela foi criada em 58 por Dion, com Fred Milano, Angel, né? E também Carlos Mastangelo, Mastangelo, é uma coisa assim. Todos nascidos lá em Brooks, um quarteto ítalo-americano, um quarteto muito bom, uma música da época. Vocês vão ver, assim não estira o grupo negro da época, né? Chegou a gravar The Wonder Air, que é a versão feita pelo Arávio, ficou gravada pelo Roberto, né? Como é que chama mesmo, é? Lobo Mal, Lobo Mal, tá lembrado disso aí, o Mesquita. Depois você toca um pedacinho de Lobo Mal. Tem aí o Lobo Mal nada pra você tocar. Antes de colocar o Dion and the Belmonts, com a música Run Around the Sur. Essa música aí foi pedida a Lucinha, vamos atender com todo carinho, com todo amor. Vamos ver se tem aí essa música que não tem a versão. Não faz mal, então, entra, toca o Dion. It's about a girl that I once knew She took my love Then ran around With every single guy in town Hey, 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 hey ópera e da época foi uma coisa de louco e o Anderer, que é a versão feita pelo Erasmo e que o Roberto gravou, vamos ouvir então que essa música foi um sucesso também do John vamos ouvir com o Roberto Carlos, Lobo Mau eu sou do tipo que não gosta de casamento se eu falar aqui, Daniel que o Sebastião Rodrigues Maia foi um grande cantor, muita gente vai dizer mas quem é esse tal de Sebastião Maia é o Tim Maia Tim Maia o nome dele é original, Sebastião ele morou na Tijuca, nasceu lá em 42 na zona norte do Rio sua mãe veio grávida da Bahia e ele não conheceu seu pai são coisas da vida quando cresceu virou cantor em 57 montou uma banda de Sputniks era ele, o Arlenio Lívio Washington Oliveira mais conhecido como China e Roberto Carlos o Roberto Tim sempre brigavam e numa dessas desavenças Roberto deixou o grupo e o grupo foi desfeito mas o Arlenio não desistiu não querendo mais ficar fora da carreira ele chamou o Edson Trindade o José Roberto conhecido como China e formaram o The Boys of Rock olha aí o nome da época por sugestão do Carlos Imperial passou a chamar dos Snakes que foi um grupo que acompanhou o Roberto Carlos durante muito tempo Erasmo Carlos foi apresentado a Roberto pelo Arlenio que era roqueiro e fã do Elvis Presley Roberto descobriu outras afinidades do Erasmo Carlos que gostava também do Bobby Nelson do James Dean Marlon Brando Marilyn Monroe e torcia para o Vasco da Gama Disney que chegou a acompanhar a Calbi Peixoto na época olha aí quem sabia disso pouca gente sabe né Tim Maia morreu dia 15 de março de 1998 aos 56 anos de idade ele estava se apresentando no teatro municipal em Niterói passou mal tendo que deixar o palco numa ambulância após complicações cardiovasculares ficou internado em um dia assim vindo a falecer no dia 15 de março por uma infecção generalizada Tim Maia é um fenômeno da música com sua voz poçante e irreverente como ele só dia de Santo Reis vamos ouvi-lo jovens tardes de domingo com Antônio Aguilar temos aqui algumas opiniões sobre o Tim Maia Tânia Avelar diz no Facebook eterno e saudoso Wilson Roberto Cantores como o Tim Maia não aparece mais hoje a mídia não deixa é melhor ganhar dinheiro com o Jabá e mostrar as coisas importadas as coisas que não interessa e está fora da mídia hoje coisas boas existem mas não vai longe não dá dinheiro melhor ouvir o Faustão mentir e dizer que o CD ou DVD lançado agora já vendeu mais de um milhão de cópias e o povo acredita e o Ângel Robert Mendes também diz assim cantores como o Inesquecível Tim Maia merece respeito total não há nada igual o Leme ao Pontal o Leme ao Pontal não há nada igual e não quer cessar nem a região Demetrios ritmo da chuva isso aí vai ser sucesso eterno sempre que toca é bom o pessoal gosta deixa tocar mais um bocadinho aí deixa eu sei que o meu amor tem muito longe com a chuva que caiu hoje em dia enquanto isso a Sérvia estará no telefone 3053-1040 atendendo ao seu pedido atendendo a sua solicitação ou mesmo o recadinho que você queira dar eu gostaria de dizer aqui que tive numa sonoridade da Ordem dos Luz do Brasil aqui em São Paulo e foi lançado o livro A Dinastia do Rádio Paulista escrita pela Thaís Matarazos Canteiro e Valdir Comini olha eles contam histórias lindas dos anos 40 e 50 do rádio mostrando as grandes cantoras da época não é? coisa muito linda esse livro vale a pena você adquirir mas qualquer dúvida se vocês não souberem pode ligar aqui pra gente que a gente procura saber o telefone da Thaís ou do Valdir e vocês vão adquirir um livro que tem tudo sobre o rádio desde 50 coisa de louco sabe? aí aparece Leila Silva olha aí a Cinderela quantas outras artistas parabéns ao escritor professor historiador Valdir Comenho e também a nossa querida Thaís Matarazos né? tá bom vocês vão ouvir uma música que eu não tinha ainda dado conta dela de repente eu encontrei lá no meu acervo a Sely Campello cantando A Saudade eu nunca ouvi essa música vamos ouvir A Saudade foi o que me fez ver que você é o ponto no meu coração foi um sonho nada mais que um sonho Sérgio Reis um dos maiores cantores do Brasil dia 10 de maio Sérgio Reis receberá o troféu da Rádio Capital jovens tarde de domingo comemorando os seus mais de 50 anos de vida artística mais de 50 já vão para 54 anos vocês não podem faltar a esse evento importante no Clube Rômes no dia 10 de maio às 20 horas o Clube Rômes é na Avenida Paulista 10 de maio às 20 horas o programa jovens tarde de domingo com o meu querido amigo Antônio Aguilar eu Sérgio Reis estarei lá vamos fazer uma festa lindíssima um convite já está feito essa foi a música da ascensão do Sérgio Reis porque quando ele trabalhava com a gente ainda ele não estava no grande sucesso ele quis desistir da carreira porque ele precisava ganhar dinheiro mas chegou no coração de papel a coisa foi embora é interessante contar que o pai dele tinha uma fábrica de papelão então nenhum útil ao agradável eu quero também mandar um abraço para o Dilson Ramos que está lá no Recife ele era para vir receber o troféu mas ele não pode porque nesse dia ele está lá fazendo o show no dia das mães que é o domingo nós vamos fazer na sexta tá bom o Dilson não tem problema nenhum 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 e ainda não tem problema nenhum